Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao canal ThinkDevops.io. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, Pedro, como é que você está? Por aqui, tudo tranquilo, cara. Esse aqui é o seu calor. Ah, época de calor aqui também. Aqui está quente igual os diabos. Vocês não sabem, esse aqui é um canal de informação descentralizada. Eu estou em Vancouver e o Pedro... Na Bélgica? Na Bélgica, em Bruxelas. Então, a gente tem uma pequena diferença de mais ou menos 12 horas, de 10 horas, se não me engano, de um para o outro. Então, é um negócio pequeno. Enfim, o que a gente vai começar hoje aí, Pedro? Hoje vamos falar sobre um post da Amazon, que agora ela não vai fazer mais avaliação para o uso de maconha, né? Que ela fazia isso e ela desqualificava os candidatos no processo de contratação. E ela havia fazendo alguns testes durante os expedientes, coisa que é bem normal em grandes empresas, principalmente uma empresa desse porte, com uma capacidade imensa e acaba que ela sempre fazia. E temos aqui um post, o site que você nos trouxe, Petros. Quer fazer seus comentários? Claro, no primeiro lugar eu queria, tipo, a Amazon liberando. A galera pode usar a droga agora, estar tranquilo e trabalhar, tudo bem. Maconha. É verdade, só maconha, só maconha. Inclusive, é até interessante, porque, assim, tem muita gente que fala que o desenvolvedor, o cara faz parte do estado da arte, né? Então, assim, é um pouco também dele pensando nisso, tipo, o cara, de repente, abrir ali a cabeça, sentar, entendeu? Quem quiser, tá aí. Até porque, sejamos sinceros, né? Onde é que é a série da Amazon? Sabe onde é a série da Amazon? A headquarter deles? É Seattle. Não, a headquarter mesmo, a principal é Seattle. Seattle é no estado de Washington. O estado de Washington foi o segundo estado a legalizar maconha para uso recreativo nos Estados Unidos. Então, assim, não tem por que realmente eles colocarem, é como se o cara saísse para fumar um cigarro. É isso, tá legalizado lá agora, beleza, vai lá de boas, pô. Cara, é bem complicado, porque na área de tecnologia, é o estado da arte, nós não fazemos o mesmo processo sempre. Muitas vezes, eu sou até um pouco contra um processo de fábrica, como é o Scrum. O Scrum, ele nasceu em cima do processo Toyota, de fabricação, onde ele é sempre feito a mesma coisa o tempo inteiro. Ah, você vai escrever um código, ele é sempre diferente. Dificilmente você vai repetir. Então, é meio difícil, às vezes, você fazer um processo de fábrica num processo de desenvolvimento. Se você não consegue aplicar um processo de fábrica, por exemplo, na área de design de carro, numa fábrica da Toyota, porque utiliza muita criatividade, solução de problemas. É, o design não passa, o design não usa esse processo, né? Não entra, não entra. E assim, desenvolvimento, ele não entra. A infraestrutura, às vezes, ele poderia entrar, mas não é 100% da mesma forma. É, para a própria manutenção, eu acho que entra, assim, infraestrutura, assim, acho que se encaixa bem. Enfim, eu acho que vale, que vale para algumas áreas e para outras não, realmente. Mas o bom do Scrum não é o processo de fábrica, né? São as iterações que ele tem, né? Como que ele formata a forma de trabalho, né? Essa é a parte interessante do Scrum. E quando a gente traz isso para um mundo normal, você precisa de criatividade. Você precisa de imaginação. Você precisa ter um momento que a sua mente, ela dá uma liberada, né? Muitas vezes, muitas pessoas utilizam o álcool. E agora, muitos também já utilizam maconha. Normalíssimo, já, acho que isso já não é mais um tabu em nenhum lugar do mundo, praticamente. Sim. Ó, pensa comigo, vamos lá. Pensa comigo, ó. Washington é um estado que é a headquarter desde lá. É principal, a head da Amazon é legalizada. Você tem do ladinho aqui Vancouver, que é legalizado também, assim, tem muita coisa da Amazon aqui, os caras estão pegando um prédio novo, enfim, coisa pra caramba. Você tem a Irlanda na Europa, que também é outro lugar que tem a parte medicinal, não para uso recreativo, você que não é legalizado lá, mas para uso medicinal, o pessoal fala que era tipo Vancouver também, que não era legalizado, mas nem fumava à vontade. Então, assim... Aqui na Europa, eles estão começando a ter um movimento, já começou, já tem um bom tempo, da descriminalização da maconha. Por exemplo, em Portugal, até aqui na Bélgica, não é legal, mas também não é ilegal fumar, o uso recreativo. O problema é o tráfico, você não pode vender, você não pode comprar, mas, bem, para você fumar, você também... Ou você teria que plantar, né? Mas, se você for pego com maconha, não dá praticamente nada, nenhum tipo de B.O. Mas eu faço uma comparação muito grande com isso, por exemplo, nós viemos do Brasil. No Brasil, a gente tem uma coisa que... Existe uma profissão que eu acho que não existe em nenhum outro lugar no mundo, que é o concurseiro. É o cara que vive para estudar, para o concurso público. Eu já vi inúmeras pessoas extremamente inteligentes que passavam ali oito horas estudando e não conseguia passar num concurso. Às vezes, num concurso mais simples que tem, e não conseguia passar. E era uma pessoa que realmente dominava todos os assuntos. Mas chegava a ficar nervoso, não se dava o tempo. Eu não sei se você sabe, Petrus, eu tenho um pouco de conhecimento sobre hipnose, programação neurolinguística. E, assim, nós precisamos ter um tempo para absorver o conhecimento. Isso é coisa básica. Não tem como a gente passar oito horas concentrado. Ninguém passa oito horas concentrado. É impossível. A nossa mente, ela se concentra no máximo 25 minutos. Isso é o máximo. E é onde entra uma técnica muito boa de estudo, de trabalho, chamada Pomodoro Technique. Que é uma técnica de gestão de tempo. Você faz um ciclo. Trabalha por 25 minutos, descansa 5. Isso é um ciclo. Depois de quatro ciclos, você faz um descanso mais prolongado, de 30 minutos, por exemplo, 25. Você pode determinar o seu tempo. Porque cada pessoa tem um nível de concentração. Tem pessoas que não conseguem ficar um minuto concentrado. Mas também não dá para ficar um minuto concentrado, cinco minutos descansando, tá? E quanto mais você utiliza o Pomodoro, mais você consegue estender o seu nível de concentração. O que eu quero dizer com isso? Eu cansei de ver pessoas que estudavam menos, sei lá, quatro horas por dia, mas dava um tapa na pantera. Jogava, fumava, se divertia, ia tumbar, saía, ia dar um corridão. E aquela pessoa que ficava oito, doze horas estudando, como ela não dava esse tempo, ela não conseguia absorver esse porcento. Então, assim, a vida é um balanceio. E a maconha é uma coisa que, se ela for bem utilizada, ela não é prejudicial. É, ela afeta algumas coisas do cérebro aí que não são muito legais, né? Mas eu entendo também. Mas é um uso muito prolongado, cara. É você trocar o cigarro pela maconha. Se você fuma uma carteira de cigarro por dia, você querer fumar uma carteira de maconha, 20 joints, cara, não vai dar certo. É, eu sou a favor da legalização, até por outro motivo. Acho que, por exemplo, eu não quero que ninguém se meta na minha vida para falar que cerveja eu vou beber. Então, eu não posso se meter na vida do outro para falar que se ele pode não fumar maconha. É por isso que eu, assim, eu lavo minhas mãos e falo, cara, se você quiser usar aí, vontade, entendeu? É contigo mesmo, fazer o quê? Eu vi droga destruir muita gente na minha vida. Mas, assim, eu não posso obrigar as pessoas a seguirem o que eu quero, o que eu acho melhor para eles, né? Cada um, cada indivíduo, não existe menor minoria que o indivíduo, né, cara? Então, assim... É, um outro ponto é que quando você descriminaliza e legaliza a maconha, em algumas situações, em alguns países, e aí depende muito de cultura, na cultura local, ela afeta muito esse tipo de decisão. Houve uma diminuição na violência, o tráfico aí perde força, né? E a forma, se você fizer uma forma boa de utilização na maconha, do plantio... Porque, assim, cara, você compra de tudo. Eu não sei se você sabe, mas você consegue fazer roupa com maconha. Com maconha, sim. Esses dias, por exemplo, eu comprei uma bucha de banho, que ela é de maconha. É um produto... É igual a tilápia, cara. A tilápia, você usa ela 100%. E a maconha é a mesma coisa. Eu tinha uma camisa que eu ganhei num evento da Microsoft que era de ramp. Eles falavam que era de ramp, né? Cara, você consegue usar 100%. Então, assim, a forma como você vai utilizar, a forma de venda... Por exemplo, um formato que é utilizado em Amsterdã, por exemplo. Você tem uns coffee shops. Dentro dos coffee shops, não vende álcool, só vende maconha. O melhor lugar pra você usar lá dentro que é ter um ambiente controlado e tudo mais. Existem algumas regras que você segue. Então, assim, depende muito da forma como você utiliza. E isso, quando você tem uma empresa que ela começa a ter esse tipo de mudança de comportamento, que é uma empresa, querendo ou não, uma das maiores empresas do mundo, que tem... Que várias empresas, principalmente TI, segue como modelo comportamental. Isso começa a mudar dentro das empresas. Eu não sei como é que era pra você, mas, cara, pra mim, eu trabalhei em várias empresas no Brasil e eu conhecia, assim, praticamente 50% dos times, 50% das pessoas da área de tecnologia, basicamente, utilizavam maconha. É, assim, como eu trabalhei... Eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei quase 10 anos em estatal, né? Estatal pública. Então, assim, a galera não... Se usava, o pessoal meio que escondia, entendeu? Eu acredito que usava. Tinha uma colega de trabalho que trabalhava comigo, que ela usava bastante. Você amava, gente boa pra caraca. E ela usava, e de boa. Tratava normal, a gente se dava super bem, etc. Não tinha... Não tinha porquê se... Não tem porquê se meter na vida da pessoa pra falar que a pessoa pode ou não usar droga. E tem outra coisa interessante nesse artigo também, que eles começam... Eles publicamente se manifestam a favor do... Eles chamam de Maria Juana Opportunity Reinvestment and Spugment Act of 2021. É uma legislação federal pra tentar legalizar a droga no país inteiro. E eles falam que isso, inclusive, é parte daquela discussão que teve de transformar em sindicato, os funcionários em sindicato, lá em... Acho que no Colorado, se não me engano. Um outro estado que eles queriam que unionize, que eles chamam que é como se fosse se transformar em union, que é como se fosse sindicato da gente no Brasil. E uma das discussões que teve no meio disso era isso também. Eles meio que concordaram em... Pô, beleza. Por que tu vai ficar... Porque vira e mexe os caras fazem screen no dia a dia. Isso... Eu já vi isso acontecer. Chamaram a pessoa pra fazer teste do nada. E é aleatório, realmente. Chamam a pessoa pra fazer teste. E aí, se o cara tiver com droga, com álcool, por exemplo, o cara bebeu durante o expediente e dava merda. A parte de álcool aqui na Bélgica eu acho que não ia dar muito certo, não, sabe? Pois é. Não ia dar muito certo. A espada das cervejas do mundo e o pessoal... Eu costumo falar que o belga é Bob Esponja. Não, detalhe, né? Os copinhos. Os copinhos que bebe. Ah, mas... É. É os pintos lá, né? Mínimo meio litro. Não, mas eu costumo falar que o belga ele é um Bob Esponja. Porque, assim, quando os caras sentam pra trabalhar, cara, eles vão trabalhar. E trabalham bem pra caramba. Só que também quando sentam pra beber, meu amigo... Bebem bem pra caramba. Sim. Então, assim, é Bob Esponja. Porque o cara é uma esponja de álcool e a bunda quadrada é de tanto ficar sentado trabalhando. Então, galera que tá interessada em trabalhar na Amazon, queima o negocinho, tá liberado, tá tranquilo, pode correr atrás do emprego lá. É difícil passar pra lá, viu? Mas, assim, se você conseguir queimar a vinha, você vai conseguir trabalhar lá. Eles não vão te excluir por causa disso, não. Inclusive, eles citam que perderam muita gente boa por causa disso, etc. Cara, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, assim, extremamente brilhantes. Brilhantes, de fato. E mais que davam um tapa na pantera pesado, cara. Violenta. É porque o maior problema é quando a pessoa ela deixa de viver, deixa de fazer as coisas pra viver em função daquilo, em função da maconha. Esse tipo de exagero, esse tipo de foco, independente de onde você ir, se é um foco demais no trabalho, ele vai te afetar de alguma forma. Você tá deixando de viver pra trabalhar. Você não pode deixar de viver pra fumar maconha. tem pessoas que fazem tudo só pra dar um tapa na pantera. Isso é ruim. A vida é feita de balanços. Eu já experimentei, não achei nada demais, não sei o porquê que ainda não foi legalizado. É uma droga, é. Mas eu acho que o o o afeto o afeto vem em inglês e não vem em português. É a desgraça, é a desgraça, não sei como é. Esse negócio de morar fora do país é complicado. Fala aí, inglês aí, que a gente tenta traduzir. Não, agora a palavra veio, tipo assim, ela não te afeta tanto. Depende da quantidade também, da qualidade. Isso é um ponto para outras questões. É uma longa discussão isso aí. É uma longa discussão. Eu concordo que a guerra de drogas foi perdida e eu acho muito melhor hoje em dia você legalizar, tentar acertar na questão de saúde do que efetivamente continuar essa guerra maluca aí que morre gente pra caramba. Então, eu concordo com a legalização da maconha, não de todas as drogas. Sim. Cara, é bem complexo. Porque existem drogas presentes, você fuma uma pedra de crack, já era. Uma é suficiente para te colocar no lindo, cara. Sim. E dali para frente é só para trás. Sim. Não tem condição. uma maconha da vida? Ok. Mais tranquilo. Cocaína? Não sei. É uma discussão longa. Enfim, é uma longa discussão. Então, galera, ficamos por aqui. Quem quiser queimar um negocinho e trabalhar na Amazon está liberado, pode ir, vai fundo, não desiste não. Falou? Paulo, nós vamos colocar os dois links tanto do post e quanto do statement da empresa, da Amazon, falando sobre a legalização, essa parte que está aqui em azul. Deem uma olhada, fica a discussão, comentem, falam o que vocês acham desse tipo de ação, qual que é a opinião de vocês. Lembrando, todas as opiniões são válidas, ok? Estamos aqui para discutir. O bem comum ele é importante. Ok, galera? Muito obrigado. Um abraço, Petros. Tenha uma boa noite aí, que agora eu vou começar a trabalhar. Bom dia e boa noite para mim, né? É, isso aí. Até mais, galera. Até mais, galera. Valeu.